E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, vocês estão vendo que hoje eu tô muito de boa já pela touca que eu tô usando, né? Bom, vídeo de hoje, mano, tá pancada, você vai ter que acompanhar aí até o final pra você ficar ligadão, hein? Antes, só queria dar um aviso bem rápido, mas bem rápido mesmo. Eu queria apresentar pra vocês o aplicativo SnapTube. O aplicativo SnapTube é o aplicativo ideal pra você pegar e conseguir fazer download dos vídeos do YouTube no seu celular. Ele tá disponível pra Android e você pode fazer o download aqui, ó, no primeiro link da descrição. O aplicativo SnapTube, mano, tem muitas funcionalidades. Se liga aqui o jeito que funciona esse aplicativo. E pra você usar o aplicativo da SnapTube é muito simples, muito simples mesmo. Mas vou mostrar. Já tô aqui, ó, no aplicativo. A gente tem várias abas aí, né? E vamos baixar um vídeo aqui pra vocês verem o jeito que funciona. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Esse aqui das meninas dançando. Vou clicar aqui, ó, em For You, né? Pra gente assistir. Aí tem aqui, ó, Baixar. Vamos clicar aqui, ó, em Baixar. Ele vai carregar essa telinha aqui e tal. Vamos esperar um pouquinho. E aí, ó, você seleciona aqui o modelo que você quer. Vamos colocar aqui, ó, em 144 pixels só pra gente ver o jeito que funciona o download. Começou o download, ó. Começou a baixar aqui, ó. Apareceu uma mensagem. E daí, na hora que a gente entra na galeria, ó, o próprio aplicativo criou uma pasta aqui chamada SnapTube Vídeo. A gente clica aqui no vídeo que a gente quer, ó. E já tá o vídeo ali rolando, ó. Ó que legal. E as meninas ali dançando. E além disso, tem várias outras abas aqui, ó. Tem até a aba aqui, ó, de moto, motorizados aqui, ó. Tem bastante coisa. Esporte, tecnologia que você tá seguindo e tudo mais. E bom, galera, como vocês viram, o aplicativo do SnapTube não serve só pra fazer download de vídeo. Ele também te dá muitas informações aí do que tá rolando aí, de novidades. E além de tudo, você ainda consegue também fazer o download de seus vídeos, é claro. Então, mano, o SnapTube mudou bastante porque uma vez eu divulguei aqui o SnapTube, mano. O aplicativo melhorou demais. Então vai lá, ó. No primeiro link da descrição faz o download. Que, mano, você vai curtir demais esse aplicativo. Beleza? Bom, agora... Vamos entrar em ação. Bom, aqui, ó. A brava. Vamos colocar aqui, ó. Tá faltando a nossa toca, né? Vamos pegar a nossa toca aqui. Cuida da casa enquanto eu faço isso. Beleza? Vou pegar a minha toquinha aqui, né? Se a gente não pegar essa toquinha aqui, a gente não é o mendigo da XJ, né? E muito menos o mendigo da Today. E lembrando de uma coisa, galera. Vou mandar um amigo meu já ir na frente pra pegar e filmar tudo isso. Vamos ver o jeito que vai ser a reação do cara lá que tá vendendo a moto na hora que vê que minhas condições de compra não tão muito agradáveis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, boa tarde Opa, Rafael, que tá falando? Isso Opa, eu vi seu anúncio lá no OLX Da MT-09 Beleza, eu tô saindo já Opa, beleza, tô aqui fora Valeu Opa, beleza Tudo bom? Beleza Tudo tranquilo? É, eu vim ver a moto ali Eu acabei de terminar aqui Mas você não parece o cara que falou comigo não Não, eu vim direto Eu vim direto O endereço tava lá, né Eu peguei pra lá, quer saber? Vou pegar minha moto e vou lá falar com ele sem compromisso Beleza, eu vi que era o cara mais arrumadinho e tal Não, mas é que eu acabei de sair do trampo, né? Não, mas de resto tá tudo normal Então eu sei que é a motoca É A nave, né? Bonita, hein, velho Não é a nave, essa é a nave, hein? É bonito mesmo Fala pro seu, tô com essa Tudeia aqui, ó Já tem aí uns oito anos E, mano, fala pro seu, não vejo a hora de pegar e montar numa moto dessa mesmo, num bagulho louco Olha isso aqui Caramba, você quer pegar? Quanta cilindrada essa moto? Oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta? Isso Maluco do céu, minha Tudeia ali é cento e vinte e cinco Tudo isso ainda? Isso aqui é um canhão Tô louco isso aí, filho Você aí já carregou uma mulher que você tem que ter zero nove aqui, hein? Será? Fazer aí Então, você tá pedindo quantos dela, né? Trinta e cinco Trinta e cinco? Mas é caro, é o preço dela Ela é que ano? Ela é de 2017 2017 Ah tá, achei que se fosse uma mais antiga era mais barato, né? É, é novinha, ó Novinha E ela tá com quantos quilômetros rodada dessa moto aqui? Doze mil Doze mil? Doze mil Tá tudo originalzinha, né? Escapa original, setinha original, tá tudo original Certinho Aí é top, hein? Uhum E... Quantos quilômetros você falou que ela perguntava? Doze mil Doze mil? É, velho Você... Você pode dar uma ligadinha nela pra nós ver? Passar ela pra lá dentro, cara É? É Não tem como você dar uma ligada só pra nós ouvir o ronco? A casa é muito grande, né? Fica lá embaixo, mal lá embaixo É? É É Porque era bom, né? Ouvir o ronco nesse motor já se batendo Tivesse conseguindo alguma coisa, né? Opa, é novinha, não traguei ela não, ó Ah, mas a gente não sabe hoje em dia aí, os caras aí, ó Você vê no YouTube lá uma molecada cortando dinheiro de moto? Não pensou se você faz a mesma coisa? Não tem nem pra eu duvidar, cara É Ela é top, hein, velho Top 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 Dá uma multadinha nela pra ver Não, velho Você vai quebrar a moto aí, rapaz Pô, cara Você vai quebrar a moto, Fih Cuidado Eu vou subir em cima só Vai quebrar, rapaz Eu não posso nem subir em cima Eu acho que ele já carregou uma mulher com sua moto aqui Eu não sei porque você tá tirando tanto minha moto É o jeito que eu tô me vestindo ou é minha moto? Qual que é o problema aqui? É uns dois, cara Mas não é É que eu vi na foto do WhatsApp, era outro cara Mas eu já tô te falando É um cara com um terno bonitinho Você sabe do seu serviço assim como? Você trabalha do quê? Eu não marquei com você no WhatsApp, amigo Seu endereço tá lá no LX Eu sei lá com o que você falou no WhatsApp Eu peguei e vim direto aqui Eu falei, mano Não vou nem mandar o WhatsApp É porque meu celular nem o WhatsApp tem Entendeu? Eu tô tentando comprar Pra você ter uma ideia Eu pude viver a vida inteira Eu nem celularzinho bom Comprei pra comprar essa moto Trabalha de quê? Trabalha aí na rua Cara, custa 35 mil essa moto Você tá entendendo? O meu óleo O meu óleo custa mais que essa moto? Você tá tirando, né? Não, eu só tô tirando Você não tá querendo vender, meu Não, eu só tô colocando assim pra você ver O óleo é mais caro que essa moto Deixa eu só subir nela pra ver o jeito que quer Por que você quer subir nela? Pra ver o jeito que é a moto Eu nunca subi numa Só vi por foto e vídeo Não, mas é só comprar Você vai pegar uma mulher Vai pegar uma mulher Com aquela motinha velha ali Você vai fazer o que você quiser, filho O que você tá falando da minha moto? Deixa a moto quieta Você já viu ela? Essa moto aqui Pra gente fazer a correria do dia a dia Entendeu? Você falou que você trabalha na rua Tem uma trabalho na rua Aí meu trampo é autônomo Daí o que eu faço independente É problema meu, né, Silvio? Entendeu? Porque o meu dinheiro O problema é do jeito que eu quiser Não tem nada a ver com isso aí Quem disse que esse dinheiro não é robótico Você quer me ver comprar a moto? Ué, se você quiser Você pode chamar a polícia Pra te investigar Fazer qualquer coisa Deixa eu só subir na moto Se você deixar eu subir na moto aqui Quem sabe eu não compro Compra ela, não Compra ela e você vai Não, você não vai deixar ela nem testar Carol Por que que você quer esse bici? Você acha que ela vai quebrar? Então vamos fazer o seguinte Pega a chave lá dentro e leva ela pra dar uma volta nela Pra não pegar ela Pega lá dentro buscar? É, ué Não, Carol Você não tá querendo vender Até agora a única coisa que você pegou aí Em prisão e ficar falando É mal da minha moto Ué, você falou que ela é melhor que a mim? Eu te falei que essa moto aqui Carregou muito lá na manhã Com essa nhaca sua aí Eu vou te falar a minha verdade, mano Eu peguei Eu tenho dinheiro pra pagar essa moto à vista É O que você tá falando isso? Pode ter Pode ter Então você espera então Ué Quer saber? Fica com essa moto aí pra você Eu não vou comprar essa moto Eu não vou comprar de outro cara E vou vir aqui te avisar Você vai ver Cara, então compra ali Eu vou lá buscar pra você a chave Você vai levar pra dar uma volta nela? Não, tá ali Você quer que eu busque a chave? Busca lá então pra dar uma volta Não, você quer que eu busque a chave? Você quer que eu busque a chave? Você quer dar uma volta? Porque eu quero ver se tá funcionando o negócio Não, eu busco a chave Só pra você ouvir o barulho Não, eu não Você não vai deixar nem rilar na moto Já viu o jeito que é? Já Você quer correr com a moto? Não, eu queria que você mostrasse Eu ia ficar traficionando Ué, eu ligo ela pra você Você fala que essa é motoca? É o negócio aqui Tá bom fi Isso aí que você tá falando Ah, eu tô vendo Vamos lá cara Eu juntei pra essa moto E bom galera, como eu falei pra vocês Uma vez eu fui na casa dele Através do endereço que eu encontrei no anúncio da moto E chegando lá tipo Não sei Ele não especificou pela conversa Não deu pra gente saber Se ele achou ruim Porque eu tava assim Vestido mal Ou se Porque eu tava de todei E tipo Você vê o jeito que é As pessoas hoje em dia Você vai comprar uma coisa Se você chega mal vestido As pessoas realmente mano Te tratam mal E no final ele viu Que tipo Porque eu fiquei bravo e tal Ele acabou falando Não, agora não vai pegar Não vai negociar Falei mano Não quero mais a chave Você não tá deixando nem rilar na moto Tipo Vocês viram que eu fui montar na moto Ele puxou pela camiseta Mano, quase rasgou minha camiseta nova da Gucci Paguei 2 mil reais nessa camiseta Tô brincando O que eu acho é o seguinte Eu acabei pensando aqui sabe O cara me tirou um monte né Porque eu fui de todei E porque eu tava mal vestido Só que o cara não sabe né mano Porque a gente tem uma xj O problema é que é xj ainda galera É o menor dos problemas né Por que? Porque ele tava me vendendo uma moto Que custa de 30 a 35 mil reais E a xj custa 25 Menos que aquela moto né E quer saber Eu to pensando aqui o seguinte Vamos voltar atrás dessa moto Quem sabe ele não vende pra nós Só que A gente pega E vai bater na porta da casa dele De Audi a 5 Vamos ver A gente vai chegar com Audi lá O Audi dá pra comprar Acho que umas 4 MT-09 Aí eu quero ver Que que esse cara vai falar Bom Não sei Isso aí vocês que tem que me dizer Vocês tem que comentar aqui abaixo Se vocês querem E vamos colocar uma meta aqui De 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes Se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes Eu vou pegar mano Vou sair daqui Vou pegar o Audi Vou no banco Vou sacar 30 mil reais em dinheiro Vou esfregar na cara desse cara mano Vai trollar ele Pra ele largar a mão de ser trouxa Bom Vamos nessa Só lembrando Tá saindo mais de um vídeo por dia aqui Então você tem que ficar ligado Porque todo dia tem mais de um vídeo novo no canal agora Beleza? Então fica ligadão E até o próximo vídeo E é nóis Valeu e fuê Tchau 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 Tchau